Já tem alguma pista? Fala pessoal, beleza? Aqui é Rogério Takashi e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, se você acompanha as redes sociais nossas, se você acompanha o meu primeiro filme, você já deve ter ouvido falar, tem muita gente perguntando sobre o que é a testemunha. Então eu vou falar sobre esse assunto, sobre esse projeto, que na verdade é um filme que foi feito, e foi um projeto muito legal, muito bacana, que envolveu uns nomes da história do cinema nacional. E depois no final eu vou mostrar o trailer desse filme aí para vocês assistirem, beleza? Então fique aqui comigo e vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, para quem não acompanha a gente, saiba que esse canal veio da Oficina e Mostra, meu primeiro filme, na verdade é como se fosse uma Oficina e Mostra online aqui para vocês, né? A gente está trazendo com uma cara nova, trazendo conteúdos novos, mas enfim, tudo começou com essa Oficina e Mostra, que são oficinas e mostras presenciais, né? São oficinas de cinema que a gente aplica em diversos municípios, principalmente no interior do estado de São Paulo. Assim, a gente não exige nenhum tipo de experiência anterior, são pessoas que a gente quer os leigos mesmo, naqueles que têm curiosidade de saber como que é, de se iniciar nesse universo do cinema, esse universo mágico do cinema, do audiovisual, de uma forma descomplicada, de uma forma simples, de uma forma acessível. Então eles desenvolvem roteiros ao longo das oficinas e esses roteiros viram curtas-metragens, né? Que são feitos pelos próprios alunos da oficina, né? E no ano passado, em 2021, nós fizemos pela primeira vez uma oficina avançada para ex-participantes já da oficina básica, né? Que já tinham conhecimento, que tinham alguma bagagem lá com a gente. E aí a gente deu esse segundo passo, né? Que foi essa oficina avançada para o pessoal se aprofundar na técnica do cinema, em todas as áreas, todos os departamentos. E foi muito legal. O resultado disso daí foi um média-metragem, né? Podemos dizer, né? Que se chama A Testemunha. E eu fiz a direção do filme, mas todos os outros técnicos que estavam compondo a equipe foram esses alunos que foram formados nessas oficinas. E muita gente acabou se surpreendendo aí com o resultado, né? Porque a gente já fez o lançamento desse filme em algumas sessões na cidade. Mas agora a gente vai estar colocando, disponibilizando aí no YouTube, né? Também nesse nosso canal, para que todo mundo possa assistir, possa compartilhar com os amigos, né? E o que é bacana nesse trabalho todo é que houve uma... Na verdade, ele é quase que uma homenagem, né? A grandes ícones do cinema, que é o R.F. Luquete. Se você não conhece o R.F. Luquete, cara, procura aí que você vai ver que é um dos maiores escritores tanto de contos de ficção, roteiro de histórias em quadrinhos e roteiro para cinema também. Inclusive, ele já escreveu diversos roteiros para o Zé do Cachão, tá? Que também é outro ícone também do cinema, né? Do qual esse atestemunho também tem uma ligação, tá? O Atestemunho, na verdade, é um roteiro que foi escrito pelo R.F. Luquete na década de 60 para uma série de televisão que o Zé do Cachão apresentava. Lembra, né? Você, não sei o quê e tal. E cada episódio era uma história diferente, né? E Atestemunha foi um desses episódios, tá? Dessas séries que passaram na década de 60. Então, a gente está fazendo um remake de um desses episódios que se chama Atestemunha. Então, olha só, cara, quanta história tem isso daí. E, para ainda colocar a cereja no bolo, a gente teve a participação da Liz Marins, que é filha do Zé do Cachão. E ela também tem uma personagem também que chama Liz Vamp, tá? E ela fez o que o pai dela fazia na década de 60 nesse remake. Foi fazer a abertura, a intervenção e o final também. É a gente mostrar que é possível, sim, fazer cinema, mesmo com pouco recurso ou, às vezes, sem nenhum recurso. A gente vai falar muito sobre isso aqui. A gente vai dar os caminhos, né? Também para que vocês aprendam a produzir, né? E consigam ter essa flexibilidade, essa capacidade de produzir independentemente de dinheiro. E é isso, galera. Agora vocês ficam aí com o trailer desse trabalho, tá? E depois vocês comentam o que vocês acharam desse trailer e tudo mais, desse trabalho todo. E não se esqueçam que esse filme vai estar disponível aqui no nosso canal no YouTube a partir do dia 28 de março. Então, até a próxima. Um grande abraço. E fique com o trailer agora de A Testemunha. Que todos os injustiçados do mundo povoem as suas noites. Se você é um daqueles que presta falso testemunho. Mas quem fez isso? Quem que atirou? Eu não posso. Já tem alguma pista? Se o veículo não for roubado, nós já temos o número da placa do assassino. Aqui é a polícia. Gostaria muito falar com o senhor. O senhor me reconhece? Sim, senhor. É o mesmo que estava parado lá na estrada. Eu expliquei que o melhor pra ele, pra todos, é que ele diga a verdade. Silêncio. Eu não matei e ri. Eu vou sustentar isso até o fim. Tá tudo tão confuso que eu não sei de mais nada. Você ri? Bem... Então conheça a história de Bernardes. Eu me��겠습니다. Vamos lá. Que mais? A CIDADE NO BRASIL